Está procurando um ambiente descontraído, com uma galera animada e aquele som de qualidade? Esse lugar tem nome, Seu Rock. A equipe da Band acompanhou na última terça-feira 17 o lançamento da próxima temporada. O Seu Rock é um label que a gente criou no começo de 2016 e a nossa ideia era juntar no mesmo ambiente uma música que nós da empresa gostamos, que é o rock, num ambiente agradável, com atendimento legal, com alguma coisa diferenciada. Então a gente juntou pessoas de uma faixa de área diferente, desde o jovem de 18 anos a, por exemplo, um coroa, meu tio, de 55 anos, e falou assim, pô, o que é que está faltando numa festa de rock em Terezinha? E aí a gente juntou todo mundo na empresa, fez um brainstorm legal, uma cervejinha, e alguns falaram assim, ah, pra mim tem que começar cedo, porque eu tenho um filho em casa, mas eu gosto de rock e não tenho opção. E aí a gente foi coletando, ah, todo mundo concorda em começar cedo, e aí a gente foi juntando várias peças, vários pedaços, até chegar ao formato que é o Seu Rock. Olha, a gente acreditou no projeto Seu Rock desde o início, porque tem tudo a ver com a nossa marca, já que é a proposta rock'n'roll, e a nossa marca, já com a Land Rover, é uma marca britânica, e nada melhor do que os britânicos pra saber também, pra saber fazer rock, né? E tem tudo a ver com o nosso povo atual, com o usuário dos nossos produtos, e a gente acreditou desde o início, e estamos muito felizes por dar continuidade nesse projeto Seu Rock. Eu tô achando incrível, é totalmente diferente do que eu costumo participar lá no Rio. Ah, eu acho que assim, a mezclação de mulheres com homens em um evento onde seria só de homens, é super importante pra atual visão de mundo que a gente tá tendo, né? Porque aquele negócio do masculino, de aqui ser uma berbearia e só poder entrar homens, quebrou. Eu acho um evento muito incrível e que tá sendo bom pra quebrar essa barreira.